Agora, a Leonera Kurgel pergunta, se seguirmos a luz em uma nova consciência, conforme é orientado aqui para se viver, os chakras não se limpam automaticamente? Sim, os chakras, eles se limpam, mas de acordo com aquilo que eu venho aprendendo com o Rumi, o que acontece é que você limpar os chakras faz com que as coisas, se você partir do chakra, é como se você partisse do seu interior essa limpeza, então você, para você ter uma determinada reação, ou seja, se chega alguém para você e fala, olha, você é um idiota, para aquilo não te subir um sangue dizendo, mas o que você está falando, eu nem te conheço, você precisa dentro de você estar tranquilo. Então, da mesma forma são as energias, para que você consiga caminhar em sentido da luz e você está aproveitando aquela luz no seu cotidiano, é preciso que aquela luz esteja dentro de você. Então, a limpeza dos chakras, ela faz com que as energias que você recebe do universo, elas sejam distribuídas de uma forma uniforme e você sinta esse reflexo externo. Então, é como se você começasse a limpeza de dentro para fora. Então, vai ser muito mais fácil de você percorrer o seu caminho de ensinamento, de missão, seja lá qual for o seu caminho. Vai ser mais fácil, porque dentro de você está tudo organizado. Então, você organizou tudo, você está limpando os seus chakras, porque os seus chakras, eles são os pontos aonde as suas crenças ficam ligadas. Jamais as suas crenças são ligadas em outro lugar, elas são ligadas nos seus chakras. Então, a partir do momento que você limpa, você começa a limpar os seus chakras, as crenças tendem a se dissolverem. E aí, o seu caminho fica por si só mais fácil.